Camila Queiroz se pronuncia sobre suposta gravidez de Kleber Toledo na web. Ao lado de outras atrizes, Camila Queiroz compareceu ao lançamento da coleção de inverno 2018 da John John Oscar Freire, em São Paulo, nesta última quarta-feira, 07 de fevereiro. Antes, a beldade fez questão de anunciar sua chegada no evento de moda e foi surpreendida por uma pergunta de uma fã. Linda, como sempre. Mas está parecendo grávida. Será? Não. Brigadeiro e beijinho que o comi antes de sair, respondeu a namorada de Kleber Toledo, em tom bem-humorado. No evento de moda, a beldade investiu em um vestido justo e metalizado, na cor verde, e completou a produção com joias Jacques Vartagnan. Camila revela que nunca ficou solteira. A atriz Camila Queiroz, que se despediu recentemente de sua personagem em Pega Pega, fez revelações sobre sua intimidade. Em conversa com o youtuber Matheus Mazzafeira, ela disse sobre sua fase de solteirice, não consigo ficar, solteira. Eu preciso ter alguém, ficar coladinha, sou bem apegada, contou ela, que revelou que até o seu primeiro beijo virou um relacionamento certo. Foi com 15 dias para fazer 16 anos. Foi com um menino que depois namorei 4 anos. Em uma apresentação de balé. Camila também falou sobre o início do namoro com Kleber Toledo, eu tinha acabado de terminar um relacionamento longo. Eu tava querendo paz. Quando a gente termina, a gente não quer começar outra coisa rápido. Foi o que estava sentido naquela fase. Estava desprendida de tudo. O Kleber começou a chegar e eu tinha uma implicância porque ele era muito perfeito. Mas comecei a olhar com outros olhos. Eu enrolei o Kleber. Eu não sabia se queria ficar junto. Aos 14 anos, Camila iniciou sua carreira de modelo e contou o que comprou com o primeiro salário, eu juntei e comprei notebook. Na época só rico tinha notebook. À vista. Dois mil reais, contou, falando sobre a última aquisição, minha casa. Evolui, né?